Antes da sessão ordinária, no início da manhã, o presidente da Câmara, vereador Dinho Dausley, cumpriu com diversos compromissos. Ele recebeu o presidente da OAB Paraíba, Arxon Targino, que apresentou ao presidente da Câmara a campanha de conscientização Brilho Sim, Barulho Não, que incentiva a conscientização para tentar reduzir o uso de fogos de artifícios e rojões, nas comemorações principalmente com a chegada do fim de ano. Nós estamos lançando a campanha, a OAB, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Medicina Veterinária, que visa conscientizar a população dos cuidados que há de se ter neste tempo de festa, no tempo de alegria. A campanha denomina-se Brilho Sim, Barulho Não, e tenta chamar a atenção ao fato de que os estampidos de fogos terminam trazendo para crianças, para idosos, para pessoas com espectro autista, para animais, enormes dissabores. E não é razoável que em tempo de festa nós possamos trazer tristeza, trazer não alegria a quem participa deste momento. Por isso a campanha de conscientização e que a Câmara Municipal em bom tempo se agrega no sentido de divulgarmos e pedir à população o apoio. Existe uma lei municipal que proíbe o município de adquirir fogos. Esta nossa campanha é um pouco mais ampla porque pede a colaboração voluntária de todas e todos, de todos os habitantes de João Pessoa, que tem se caracterizado por ser uma cidade do bem-estar. E para ser uma cidade do bem-estar a gente tem que em cada momento dar um bom exemplo. Então esse ano, fogos sim, aliás, brilho sim, barulho não. Vamos juntos. A campanha Brilho Sim, Barulho Não conta também com a parceria do Conselho Regional de Medicina e do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Os fogos barulhentos causam sofrimento em alguns idosos, principalmente os com Alzheimer, pois tem mais sensibilidade aos estouros, lhes causando pânico, susto, desespero, desorientação e até risco às suas vidas. Neste Réveillon, vamos curtir com o Brilho Sim, Barulho Não. Barulho não já ajuda para esse tal do ano. Algumas crianças com autismo têm sensibilidade auditiva e sensorial, chegando a sofrer com os barulhos de fogos, chorando, entrando em pânico e até com alguns comportamentos heteroagressivos. Então, para esse ano, Brilho Sim, Barulho Não. Os animais ouvem 500 vezes mais alto que a gente. Então, com o Barulho dos Fogos, eles costumam sofrer tremores, fuga, desorientação, problemas cardíacos e até a morte. Então, nesse Réveillon, vamos curtir. Brilho Sim, Barulho Não. O Barulho dos Fogos pode provocar vários incômodos em bebês e crianças, incluindo alterações auditivas transitórias ou permanentes. Por isso, nesse final de ano, vamos festejar com Brilho Sim, Barulho Não.